Uma série de reportagens por lugares públicos ou que oferecem atividades de graça por Rio Preto e também toda a nossa região. E a gente vai começar pelo cartão postal da cidade, a Represa Municipal. A Represa Municipal de São José do Rio Preto foi construída em 1955. Um pouco depois, entre os anos de 87 e 90, passou por um projeto de revitalização e novo paisagismo. As águas daqui abastecem 40% do município depois de serem tratadas lá no Palácio das Águas. Aqui também serve de abrigo para vários animais da fauna silvestre. E você achando que a Represa de São José do Rio Preto era só um rostinho bonito. Washington, e você, o administrador aqui do Parque da Represa. É bom ressaltar para o pessoal de casa que a Represa não é só um cartão postal, né? Ela tem uma função. Ela tem uma função e muito legal, uma função de lazer e uma função até de meio ambiente, a gente pensar de preservação. Nós dizemos que aqui é um mini ecossistema, né? Nós encontramos de tudo, de fauna e flora. E a gente estima que mais de 2 mil pessoas por dia passem pelo Parque da Represa. Nos finais de semana, de 5 a 7 mil. São estimativas. Mas em certos momentos de feriados prolongados, muito mais do que isso. Então, como nós temos um espaço de mais de 650 mil metros quadrados, no Complexo da Represa e Complexo do Parque Rio Preto, que é a Avenida Filadelfo, esse espaço contempla muita gente. Pode não perceber porque a área é muito grande, mas um número muito grande de pessoas são atendidas por esses equipamentos, por esse espaço de lazer e tudo mais. É uma delícia isso aí na Represa. Eu venho de vez em quando, eu acho bonito, né? Ainda estava falando agora, eu acho muito bonito essa capivara, né? Hoje eu não vi. É que é muito gostoso, né? Acho que é um lugar onde que traz a família, né? É quando a gente pensa assim, vou num lugar gostoso, represa. Paz, tranquilidade, né? Eu sou de Mirasol, eu sempre, quando posso, venho aqui dar uma volta. Aqui é bem agradável o ambiente. Adoro aqui, uns lugares maravilhosos de Rio Preto, inclusive moro perto. Quando eu posso, estou aqui sempre caminhando. Adoro aqui, depois tomar uma água de coco. Pra mim é maravilhoso. E é bom aqui que o pessoal que frequenta aqui a Represa Municipal tenha um contato direto com a natureza, né? Porque aqui existem diversos animais também, né? Além dos animais domésticos que eventualmente circulam por aqui, porque nós temos um parque aberto, né? A Represa é aberta. Então, alguns animais domésticos vêm pra cá, mas o grande número de animais são animais da fauna natural, da fauna regional nossa aqui. Então, nós temos aqui, desde capivara, que é o animal símbolo da Represa, né? Nós temos aqui patos, nós temos gansos. A Represa de São José do Rio Preto é um reduto de vida silvestre, né? Segundo o último levantamento que foi feito em 2018 e 2019, foram catalogadas 123 espécies de animais silvestres, entre aves, répteis e mamíferos. Então, a Represa, ela tem que ser bem conservada, né? Tanto que, além disso, pro equilíbrio da Represa, a gente sabe que ela é saudável, vista a grande quantidade de macrófitas aquáticas, que são essas plantinhas que ficam na superfície da água, elas formam o nicho perfeito, né? O nicho ecológico perfeito, pra que se tenha alimentação pros animais silvestres sobreviverem aqui. E o melhor de tudo, né, Washington? De graça? Ah, sim, isso, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Do espaço público, que ele é frequentado por todas as pessoas, e a gente tem um equilíbrio aqui, todo mundo passa, caminha. Nós instalamos recentemente, nos últimos anos, nove câmeras de segurança, que são monitoradas pela administração, são monitoradas pela Guarda Civil, pela Polícia Militar, a gente tá intensificando isso, a gente pretende instalar mais meia dúzia de câmeras, então a gente também tem essa preocupação de manter esse espaço adequado pra que essas pessoas possam vir aqui sem ter que gastar nada, venha gastar aqui, consumir nos quiosques, né, no entorno e tudo mais. Eu, particularmente, eu sou amante de esporte, então eu ando de patins aqui na Represa todo final de semana. Obrigado, Washington. Valeu. Prazer te conhecer, viu? Prazer. Não sabia que a Represa tinha um administrador assim, uma pessoa que administrava e cuidava de tudo. Muito legal, né, gente? É o que eu falei no jornal esses dias, mais cedo com a Jéssica, que a gente mora aqui e a gente se acostuma, né? Poxa, a Represa tá sempre ali, ah, vamos lá fazer uma caminhada, mas às vezes a gente tem que olhar diferente pra ela, né? Um olhar novo, falar, poxa, como é bonita, né? E como ela não é só um cartão postal, ela tá aí pra tudo isso que o Rodrigo mostrou pra gente.